Ai mulatinha assanhada que passa com braço fazendo pirraça Vigida inocente, tirando o sossego da gente Mulatinha assanhada que passa com braço fazendo pirraça Vigida inocente, tirando o sossego da gente Ai minha Deus que boa seria se eu voltasse escravidão Eu pegava a escurinha e prendia no meu coração E depois a pretoria que resolveu a questão Ai mulatinha assanhada que passa com braço fazendo pirraça Vigida inocente, tirando o sossego da gente Ai mulatinha assanhada O Moro não tem vez que o que ele fez já foi demais Mas olhem bem vocês Quando terem vez amor Toda cidade vai cantar Moro pede passagem Moro quer se mostrar Morena cheguei pra cá Me junta o meu coração Agora é só me seguir porque vou dançar Um baião, 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 baião Eu já dancei, balancei, chamei no samba e cheirei Mas o baião tem o quê? Que as outras danças não tem Pois quem quiser... Se querem saber a história do samba O samba nasceu numa roda de balba O Chico na valha foi desacatar O Zé do pandeiro tive que brigar O Chico na valha puxando da dica Partiu pra o Zé numa briga esquisita Na confusão que houve na baiuca Um dizia te é cutuc e outro não cutuc Eu te curto com o Naoctu Canal Eu te curto com o Naoctu Canal A briga acabou, o Norte já confiou Pra via, pra cidade, no modo de ser Seu passado imortal Que beleza A nobreza do tempo colonial Oh lele, oh la la Pega no gãozê, pega no gãozá Oh lele, oh la la Pega no gãozê, pega no gãozá O meu gãozá faz chica-chica-bunche Pra eu cantar um chica-chica-bunche Uma canção, um chica-chica-bunche Meu coração faz chica-chica-bunche E vem a saudade da Bahia Onde essa batem, o KGD também Numa batucada Oh lele, oh la la E vem a saudade da Bahia E vem a saudade da Bahia A saudade da Bahia Tchau.